Dá o cheiro a raparigas Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa E a varina que temem passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro a flores e a mar A fragata que se ergue na proa E a varina que temem passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro a flores e a mar